Olá tudo bem vou tá passando uma dica aí para você que você não sabe fazer um encaixe do telhão talvez vai te servir aí este vídeo para evitar de fazer essa grita aqui por baixo que essa fenda tá vendo ó lembra se você não é inscrito no canal inscreva-se a lembrando aqui ó foi feito aqui ó tá vendo tem um corte aqui foi marcado aqui e aqui ó deu corte também foi cortado agora o outro também tá vendo aqui vai fazer isso aqui ó agora vou encaixando ela aqui ó tá vendo não vai dar tá vendo aquela fenda mais aqui ó tá vendo essa daqui de barroque ó esse foi feito aqui com um pedaço de telhão que eu tinha aqui não tem o telhão inteiro aqui para tá mostrando para você aí como foi feito com um mostra para você não tem não ter mas eu fui feita com pedaço mas vai dar certo aí você você pode marcar aqui foi marcado 10 cm aqui ó aqui não foi marcado tem você pode fazer com 10 cm que foi feito com 12 cm mas pode marcar com 10 também que vai dar certo depois só se você vem o outro com a outra pela encaixar aqui em cima aqui vai dar beleza a inclinação aí a cada um metro você vai colocar colocar 17 cm aí você colocou mais dois mais 17 vai somar vai multiplicando 17 aí aí vai aí não vai dar em média um telhado de inclinação de três metros vai dar 52 cm aí nessa faixa aí você vai fazer isso aqui ó tá vendo não encaixa aí você vai usar a broca para furar depois vai ter uma madeira aqui nesse rumo aqui ó depois você encaixado aqui né aí você vai furar e tá parafusando ela ou pregando tem um prego também especial para telhão aí se você gostou dessa dica aí ó agradeço a você que assistiu até aqui pode estar conferindo as playlist aí que tem bastante vídeo e dica aí até o próximo aí o caixa do telhão vamos fazer aqui ó não tá não dá grita mais você pode estar colocando isso vai aparecendo em tudo vai para a cominheira também tá na cominheira também você tem que fazer não não vai encaixar beleza